Ah! Ah, dá pra cair a Superstore, hein? Ou se você quer ir mais pro meio do... É que mais pro meio é dar um town. Eu não gosto de dar um town, não. Acho o Beds, acho o Beds. Ah, que isso? É um resistente, quando não... Tiago Garces, mandou as 5 estrelas aí. Muito obrigado, Tiagão. Patife, como conseguiu todos os acessórios das armas? Irmão, é só ir jogando com a Armin e o Panduela, velho. Foca numa arma, upa ela. Se você tiver o COD, upar no multiplayer é a melhor coisa. Agora, se você não tiver o COD, joga o modo saque. Lá dá pra upar bem as armas, entendeu? Aí você já faz a sua classe, pega a sua arma favorita, já cai com ela, você farmar 10, 15... Pô, mas a Bazuca funciona sempre, em qualquer momento da partida. É, ela é uma boa arma secundária. Não é uma arma secundária ruim, não. A gente abre a possibilidade de usar Ghost já de início. É verdade. É, é verdade, ó. A minha arma de Ghost, tudo é repetido secundária. É, a minha também. Só que eu nunca uso. Eu puxo, mas eu nunca... Eu sempre dropo, ó. É uma única, Jeff, né? Vai, Idris, acho que o sensor aí... Gente, aqui onde eu tô tem muita arma, muita assault. Tô de sensor, mas não... Tem um sensor aqui, rapaz. Achei uma tática. Usa aí. Eu já tô usando. Usa aí, mano. Deixa que eu pego, deixa que eu pego todo mundo. Vou ficar com um em cada mão, então. Pera aí. Alvo da caçada nativa. Derruba ele. Pega aí, Idris. Tu que é bom. Eu sou incrível. O sensor. Tu é, hein? Essa sala aqui tá com... Não tem ninguém assim no mercado. Tem cara de lobby que a galera quer fugir da treta. Tô pegando ninguém aqui também. Os caras tentando ser campeão mundial de... De... De rei, tipo. Pô, mas é fácil. É só pra dar o Chief 4. Hum. Oi? Passo com... O que foi? O que foi desses alfinetadores? Ah, não alfinetei nada, mano. Expus um bug do jogo. Tem um mercantil. Tem um mercantil. Tem um mercantil. Ah, tem um mercantil. Tem um mercantil. Ah, tem um mercantil. Tem um mercantil. Ah, tem um mercantil. Boa. Não tinha entendido. Não tinha entendido. Detrás de ti, imbécil. Detrás de ti, imbécil. Pô, pior que eu comprei essa ideia aí da bazuquinha aí, mano. Vou fazer uma classezinha de bazuca. Eu mudo a merda. Se não falta de uma arma pra longe ou pra perto, vamos lá de bazuca. É. Me too, brother. Bora, bora. Vai vir, vai vir. Você vai falar, caramba, que falta de uma arma agora pra matar a escala de longe. Caramba, piquei, merinja. Você tirou em um MP7, eu gosto de matar a gente. Ô, Dries, dropa esses centavos aí. Ah, tá. Já dou, já dou, já dou. Vou soltar na beira do mercado, hein. Ai, que armamento aliada chegando. Ô, alguém dropa cenzinho, mano. Eu tenho. Aqui, ó. Duzentinho pra você. Ah, os cara tão muito mão aberta, né, mano? Quer tirar? É tiro. Tiro. É, eu ignoraria também. Vamos pegar o carro e vamos pro nosso prédio, vai. Nosso prédio tá fora, hein, mano? Nosso prédio tá fora, é. Nosso prédio tá fora, é. Não, é tudo... Eu caí atrasado no paraquedas. Vamos ao hospital, vamos ao hospital. A gente fica por ali. Bora aí, merda. Sobe, Dries, sobe, Dries. Ai, que bonitinho. Isso foi um tiro? Foi. Ah, tá. Não sei se... Os caras... Os caras muito bons. Dá pra gente garantir o hospital, né? Os caras não aberto ali naquela loja, não aberto primeiro? Bata na direita pra pegar aquele carro ali, ó. A gente não explodir tudo junto, ó. A gente explodir separado. Explode junto de cada vez. Ah, é uma boa mesmo. Puta, agora que eu me liguei do contrato também. Mas, puta, que lugar merda que os caras do contrato foram, né? Não, não, não. Eles estão abertos. É beira da safe, não me engano. Pô, vamos subir naquele prédio e ficar snipando. Pegar uma gripinha. Snipling. Um helicóptero lá na frente. Vai ter cara, hein, Funk? Putz, cadê o meu coisa? Vocês não querem subir nesse prédio, hein? Vamos, 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 vamos. Vamos subir naquele lá, que é o maior? No altão, no altão? Bora lá. Tem outra bounty aqui na frente. Ah, essa bounty é meio ruim de pegar. Qual prédio que é o altão? Marca aí, marca aí. É... Pera aí. Me segue, me segue, Funk. Ó, tô marcando o cara no mapa. No meu pingue verde tem cara. Onde é que é? Esse ali, redondo? Não, esse redondo não é muito alto, não, hein? É o mais alto da cidade, mano. Tem certeza? É, eu tô aqui do Fox. É, então tá bom. Vocês tão falando, eu acredito. Eu mora. Eu tô na frente da prefeitura. Escondeu o carro. Ó, no meu pingue verde tinha cara, hein, mano. Talvez vocês vão pôr pra cá. Ok, ok, ok. Eu fui. Primeira dança. Ai. Ai, foi. Eu queria isso do primeiro. Eu. Primeira dança. Cara, tem o QR Code no elevador. Olha aí. Isso pra onde será que vai? Fila pra quê? Sei lá, mano. Muita gente fala desse QR Code aí. Queria procurar essa parada. Dá uma espinhada aí, mano. Vim. Sabia que o... Sabia que a câmera do celular já tem QR Code Reader integrado? Depende do celular, Fung. Depende. A iOS, às vezes, não tem. Tem sim. O iPhone não tem? Tem sim. O iPhone antigo não tinha, né? É, o antigo, até o 4, tinha que usar um aplicativo. Ó, um belicote, um belicote. Nossa, ele tá na merda. Senta a bola, senta a bola. Quebrando shield. Senta a bola, senta a bola que vai explodir. Quebrei o shield. Nossa, muita gente tá tirando nele. Ai, tem ele escutado, tem ele escutado. Tomando, tomando, tomando. Tomei do... Caralho, o arrombado não explodiu, velho. Tô vendo, tô vendo. Pinguei. Onde tá o inimigo? Da onde? Da onde? Cê manda um prédio aqui na nossa frente. Um prédio aqui na nossa frente. Olha, ó. Meu pingue verde. Nossa. Uns três caras mirados, velho. Nossa. Quebrei um shield. Tomei, 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 tomei. Tô aqui. Tomei um. Nem rila shield, mano. Nem rila shield. Deitar, cair aqui no bolo e... Tô nem rila. Deitei um lá. Ficou na merda. Não deu pra finalizar, não deu pra finalizar. É o pingue verde que tá? Finalizei. Deitei e finalizei no pingue verde. Linda. Ai, que linda, linda. Tem aqui, mano. Meu pingue é nessa aqui que eu pinguei. Exatamente. Vai. Tira a foto aí, mano. Tira a foto, ó. Paparazzi, vai. Manda bem. Tira o pingue. Tira o pingue aí pra gente ver melhor. Tira o pingue. Ali. Entrou. Acho que eles pularam. Tem cara rushando nós, subindo o elevador. Tem, tem, tem mesmo, tem mesmo. Já subiu. Já tá aqui, mano. Eu vou ficar aqui que eu sou mais útil aqui fora, mano. Vai lá, vai lá, vai lá. Eu tô pegando ele no radar. Ele tá exatamente embaixo de mim. Tá. Exatamente aqui, ó. Exatamente aqui. Ele tá na escada já. Acho que ele tá na porta ali. Tô esperando aí. O cara tá aqui ainda. Foi enganado pela sombra de novo, mano. Não acredito, cara. Desolvou sua sombra, Fai? Eu acho que ele tava descendo. Ele deu o cara de novo lá. Ele sumiu, ele sumiu. Tá caindo um javelin. Tá caindo um javelin. Cuidado. Recua. Nossa. Ah, era no agente. Eu achei que o javelin era neles. Eu falei, eu falei. Tá caindo um javelin neles. Eu falei, quer falar, cuidado, eu recuo. É, eu não entendi. Eu saí no javelin. Eu fiquei olhando pra ver se o cara morreu. Finalizei um que tava aqui. Deve ter mais... Ali no ping roxo... Ele deu call, ele deu call, ele deu call. Tem mais gente, Drizzy. Não tá precisando andar, mas tem mais gente. Ele mandou. Eu só ouvi ele falar. O cara! Tem outro aqui, tem outro aqui. No ping, no ping. Tem outro. Tô olhando a escada pra baixo aqui, né? Olha lá, apareceu. Pode ir pra quedas atrás. Pode ir, tem placa? É, Tango. E eu, Tango? Cara, tem larinja. Caramba, fiquei larinja. Tietchan, eu tenho o Dead Silence, velho. Eu também tenho. Mas eu não sei o que fazer, não. Não tá aparecendo no radar, eu acho vacilo. Ô, Bebou! Pedro, Pedro, vai lá. Mata, mano. Mata esse cara. Vermelhinho. Não tô vendo, não tô vendo? Tô vendo. Atravessando... Ah, quebrei o shield. Ele morreu dando call. O cara! É, pode ser que ele tá acampando nesse caso. Finalizei, finalizei. Não sei quem... Bom, então. Mas ele tá de gosto, porque não aparece no radar, não. Ah, você quebrei o shield. E o cara caiu atrás dele, o punk. Paraquedas. Eu vi, eu vi. É os cara voltando do culado. Ó a caixinha chegando ali. Nossa, drop ali. Caiu umas três caixas ali, mano. Eles caíram de loadout não, não tem como escatar de gosto. Eu vou xingar muito esses caras. Tira a foto minha, filha da puta. Tira, 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 tira. Deixa você ficar pro chat. Chat, eu... Deixa eu... Não, não, não. Agora que você abriu, deixa eu falar. Não, fala. Não, fala. Tá, a Giovanna tá aqui xingando alguém, mas pera aí. Posso xingar alguém? Pode xingar, pode falar mal. Opa, assim que é bom, gente. Você acredita que o Pyong já saiu dessa merda do programa? Pô, o cara da Claymore, mano. Vocês correram atrás dele? Eu tava fazendo mutirão. Boa. Nossa, levei. O que? Contra o Babu. Ah, tô sabendo. Não, não tô usando a placa. Não, não é possível. Eliminei ele do mundo aqui fora. Todo mundo brinca. Voltei. Tô aqui brincando de ser atirado. Tô aqui em mim, pessoal. Nossa, tudo bem junto ao lugar. Tô achou o cara, tô achou o cara. A gente vai tomar um rush. A gente vai tomar um rush, ó. Só tô sentindo isso. O rush é o cara que tem que subir o elevador. Atira aí, atira em mim, filho da puta. O cara tiver dead silent e... Aquele mesmo cara, aquele mesmo squad. Tá atrás ali da loja em algum lugar. Rapaz, Pedro. Eu tô procurando a foto, mano. Eu também. Eu subi, eu procuro a foto e só levei. E não ganhou. Ihu. Pega eu, filho da puta. Quero ver tu acertar agora. Vai. Já vi, já vi. Tá na caixa de arma. Nossa caixa de arma. Tá lá, ó. Marcado. Tô indo. E ele não tá de milha de sniper. Tá atrás da caixa? Tá atrás do ônibus. Tem lá naquela... Tem, tem. Acabou? Linda. 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 Já que acabou, então falou pra vocês que eu vou pegar uma snipinha aqui pra me divertir com meus amigos. Eu vou pegar um ghost pra ficar de ghost e snipinha pra me divertir com meus amigos. Eu não vou pegar nada porque eu tô com preguiça. Cara, pior que eu não tenho classe de sniper e ghost. Eu não vou divertir com meus amigos hoje, não. Eu vou voltar pro topo. Estamos no circo. Se preparem, pessoal. Não vai ser hoje. Não vai ser hoje. Não vai ser hoje. É aqui, ô... Fica de jabelinho lá de cima. Olha a minha Claymore, que bonitinha. Mano, eu vou pegar zero aqui nessa partida. Vocês estão felizes por isso? Entendi. Vai lá, tira a foto de mim. Sessão de fotos. Carro vindo ali. Kelly, eu vejo quando acaba a partida, coração. Olha o poder da matemática, mano. Se não dá merdita. Aí é nerd de verdade. Aí é referência. Aí é nerd e jovem, hein? Mas referência tá ficando velha já, mano. Mas esse é clássico demais, né, mano? É meio estilo. Eu gostava. Eu gostava muito disso. Matemática! Cara, eu nunca troquei. Eu nunca troquei ideia com ele se ele fez essa parada ao vivaço mesmo, ou se foi pós-gravação. Porque é muito maravilhoso esse momento, né? Sim. A internet classic. Marca! Eu tô tirando nas janelinhas do bombeiro, porque meu gráfico tá baixo, a janela pra mim virou uma barreira. Cara, em cima do hospital. Marquei. Marcou, marcou, marcou. Onde, onde? Cadê, cadê, cadê? Cadê, cadê? Mano. Olha lá. Nossa, acertei de odém. Que é de falso. Tem um brilho? É, tô viado. Acertei no peito. Tem dois, tem dois. Tirei o shield. Fala, pessoal. Eu boto a paneta, já que eu não posso abrir. Você pegou a sniper? Na minha frente é o Drizzy. Que babaca. Eles vão ter que sair de lá. Deitei o cara com o Drizzy na minha frente. Deitei o cara com o Drizzy na minha frente. Acabei de jogar no lixo um airstrike. Mandei nos caras, eles já tinham saído. O Drizzy, olha pro Pedro, olha pro Pedro. As costinhas, as costinhas. Vira as costas aí, Pedro. Vira as costas. Mano, olha o cara caído aqui, velho. Pronto, dá uma chance pros caras de enxergar vocês. Seu Zé Predinho. Que partida legal, pessoal. Que divertido. Que divertido. Eu adoro videojogos. Gente, safe. Vambora, vambora, vambora. Mas vai de Predinho pra Predinho, ó. Eu iria de Predinho em Predinho. E agora é pra tomar uma bazucada, filho. Dois pinto. Digo, dois palito. Mané, 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 mané. Alguém tem duzentinho? Não tenho, pai. Hum, eu tinha, se tivesse avisado antes. Booyah, passa amanhã, quem sabe amanhã. Booyah. Eu tô triste. Cadê, cadê a carona? Cadê? Cadê, cadê? Vou embora, filhos da puta, mano. Aff, mano, não tem duzentinho, velho. Vou comprar a placa, então. Bebês, vamos lá pra Farmland, então? Garantir a primeira fazendinha ali, já? Máscara de gás. Vambora, vambora. Eu vou lá garantir na fazendinha, hein? Você não vai nesse negócio aí, não, Matinho? Já fui. Vai, sim, vai, sim. Eu sou, hein? Porque eu sou louco, eu sou louco mesmo. Ih! Não foi tão legal. Ó, ó. Ai, tô tomando, ai, tô tomando, ai, tô tomando. Ai, ai. Ah, mano, eu tô meio até varado aqui. Help, 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 help. Aperta aí, diabo. Não dá, você já passou reto. Você passou reto. Vai, 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 vai. Deveu lá, deveu lá. Eu tô indo lá. Eu tô indo lá. Deveu lá, eu tô indo lá, eu tô indo lá. Foge, 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 foge. Devei mais um. Ao resgate. Vai, vambora, vambora. Ali, ó. Tô vendo o cara ali, ó. Pinguei. Ah, nem fodendo, véi. Eles viram na gente. Bum, bum, bum. Entra aqui, entra aqui. Levantou, levantou. O cara que perdeitou. Aí, pega aqui e a direita pra ir pra escada. Ah, eu tô sem placa. Nãããã. Eu vou dropar aqui, ó. Eu vou ficar vendo se não tem ninguém no topo da escada, hein. Não tem ninguém. Tô de dead silent. Tá exatamente em cima da gente, pro Chief. Ele deve estar mirado na escada. Filha da puta, mano. Não, eu ia acertar. Eu tô com o Outer Vibe, relaxa. Mas se alguém tiver atrás de mim... Armando explosivo! Alguém tá? Alguém tá atrás de mim pra me dançar? Não. Tô sem shield. Tô indo, tô indo, tô indo, tô indo, tô indo, tô indo. Cuidado, ele tá mirando, cuidado. Tô em cima, Drizzy, tô em cima. Tá olhando pra trás. A outra tá pelo chão, velho. Que desgraçado! Embaixo daquele suporte, Drizzy. Ele tá deitado, velho. Gente, socorro. Drizzy, eu tô deitado. Gente, aqui em cima! Onde? Aqui, ó. Aqui, ó. Tá pingado, aqui. Tá pingado, ele tá levantando. Levantou, amigo. Ah, tem, tem trem! Ah, vou morrer, vou marcar ele, então. Tá ali, ó. Tá no pinga, galera. Eu quero que essa partida se escuda. Tá gelando. E aí, bedinho. Bora, bora. Sem shield deles. Mata esses putos. Eles vão ter que sair. Já estão sem shield, já. O cara me atirou pelo chão, velho. Tá deitado, mano. Nossa, nossa, meu caralho. Palavras são eficientes, mas pedras são mais ainda. Passe em mim, foi aí. Seu aliado foi destroçado. Já não tava mais entre nós. Bota a cara, filho da puta. A luta começou. Eles tão vindo, eles tão vindo, eles tão vindo. Mata, meu soldado. Você é o próximo. Quebrou o shield. Eles vazaram, eles vazaram. Chega aí, chega aí, pedi. Ah, eu vou matar esse cara. Nem fudendo. Caralho, ele meteu o alt-f4 mesmo? Melhor que eu achar. Deitei, deitei. Ele me deu lá em cima, mas eu deitei ali, velho. Droga. Ai. Vença aqui e você volta pra linha de frente. Meu Deus, os caras não morrem, velho. A sua luta acabou. Deu em cima, funk. Em cima, em cima. Tá na hora, soltão. Ah, inferno. Tô voltando. Eles, eles, os caras tão lá em cima aí, gente? Funk, funk, funk. Os caras tão lá em cima ainda ou eles tão mortos? Não, não, não. Peraí, segura, segura, segura. Segurar? Peraí, deixa eu ouvir, deixa eu ouvir. Eles tão lá em cima ainda, tão passando por trás do telhado. Era um só. Mano, que inferno. Morre! Tem, tem lá? Na esquerda. Finalizei. Da esquerda, da esquerda, da esquerda, da esquerda. Ok. Aqui um pulou. Tudo bem. Pulou, pulou. Morreram? O outro tá aqui, ó. Tô vendo o outro pulou. Ah, não. Era uma gaivota, caralho. Peraí, peraí. Vou esperar esse puto agora, mano. Cadê? Vamos esperar aqui. Aqui tá safe. Caralho, esses caras, mano. Ó o putinho. O putinho foi um prazo. Ô Pedro, tá bugado o bagulho de revive infinito. É, o Pedro tá revive infinito aqui. Tá, mano. Eles morreram já. Não é possível, velho. Placa, alguém tem? Placa, mano. Não, eu preciso de placa também. Todo mundo zerado. Eu tenho dinheiro pra comprar, é. Vamos embora então. Nossa, o Pedro bugou muito. Jesus amado. Não entrei, não entrei. Não, não. A próxima loja é essa aqui. Vai na próxima. Vai, foda-se. É menos chance de ter alguém nessa aqui do que naquilo do lado fundo. Placa, comprei. E tenho mais dinheiro pra dropar aqui pra comprar outra. Ah, não dá. Ó, eu dropei dinheiro aí. Eu dropo aqui, eu dropo aqui. Dropei, 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 dropei. Não dá dinheiro ainda. Aqui, ó. 500. Vem, vem, vem. Só falta 500. Vem, 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 vem. Vem rápido, vem rápido. Eu preciso de placa. Eu preciso de placa. Pega aqui, Frank. Pega aqui. Pega duas aqui, ó. Pega duas. Roda essas duas. Beleza. Pedro. Tô indo. É que tem placa aqui. Tô pegando placa aqui. Peguei três já aqui. É menos que a gente tem que comprar. Já pensou se esses arrombados estão vivos ainda? Aqui, ó. E o dinheiro? Ah, o dinheiro é 300. Eu já comprei placa. Ah, você comprou. Ah, tá, 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 tá. Pega aí, pega aí, Frank. Pega aqui, Frank. Pega aqui, tem mais uma aqui, ó. Pronto. Essas casas aqui não são luteadas, velho. Bindo. Nossa, tá sem meu porco. Olha a velocidade pra puxar essa arma. Socorro. Caralho. Temos que pegar alguma casinha da safe, velho. A melhor é essa do pinguei amarelo aí. Ó, carro nas costas, carro nas costas. Acabou de entrar no carro, hein? Ó, tá vindo na nossa direção. Passou, tá passando por fora. Não compra a tua. Caralho, não, 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 não aberto, não aberto. Derrubado. Ah, sniper virando a gente, tirando foto. Acabou, acabou. Derrubado. Você pegou o sniper? Aham, aham. Ó o Tom 2. Eu tô na casinha laranja. Não, o Tom tá safe. Batei. Para a queda, Frank. Deitado, não tá finalizado, hein? Pera, Pedro, pera, Pedro. Você tá safe? Tá safe, tá safe. Vem, Frank, vem, 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 vem. Você veio do Gulag agora? Ah, não, alguém ressoiei. Cuidado com os caras lá, mano. Marcou, marcou, boa. Deitei dois. Nossa, tô sem munição, cara. Era um três. Era um três, eu deitei dois. Nossa, vocês têm munição? Do quê? Dá pra dropar. Dropei, dropei. Dei speck de assalti aqui. Boa. Mano, o cara tinha uma parada lá no... Ele não usou como se mexe. Eu deitei dois lá, mas vão ser revividos. Vocês têm munição de SMG? Eu tenho. Dropa aí, dropa aí. Que eu troquei, eu tropei meu sniper. Alguém precisa de munição de sniper? Eu preciso de um pouco, sim. Dropei 25 aqui, ó. Pronto. Tô de assalti e sniper. Ali atrás, Funk. Eles tão atrás daquela casa ali. Eu deitei dois, mas vão levantar. Assalti e SMG. Eu só matei quatro nessa partida. Tinha impressão de que tava com 10. Eu também, eu também matei só quatro. É que a gente matou, tipo, 500 vezes os mesmos caras. Estava um reto aqui na frente. Passou. Deitei. Caralho. Quebrei o shield. Ó, a gente tem que ir pra próxima, hein. Boa. Ó, a próxima casa safe tá aqui do meu lado. A próxima casa safe tá do meu lado aqui. Acho que dá pra chegar nela. Cuidado. Mais um, mais um, mais um. Nossa, já acabou minha munição, mano. Puta que pariu, Pedro. É, eu consegui. Não, tô aqui, tô aqui, tô aqui, Pedro. Funk, tropei tudo, tropei tudo. Pega tudo aí. Valeu, valeu. Tô aqui nessa casa. Chegando. Chegando, chegando, Pedrinho. Tá safe, tá safe. Ai, que merda de parede bugada. Cara, se aproximando. Vamos pra zona segura. Cara, aqui na sua frente. Deitei. Esse cara, se... Caiu fedendo, boa. Eu dropei tudo de assalto, mas eu não podia. Agora que eu venho de... Não, não tem no loot do cara. Deve ter. Aqui, aqui, aqui. Aqui, aqui, aqui. Dropei três. Aqui, ó. Valeu. Eu dropei tudo, mano. A gente ignorei o fato de que eu também tô usando assalto. Pachinho. Pachinho, pachinho. O loadout ali. Ah, não, não dá tempo. Dá tempo, dá tempo. Ó, agora é o seguinte. Calma, calma, calma. Ai, não. Nossa! Não, não, não. Ah, nossa. Fodeu, fodeu, fodeu. Nossa, o cara me pegou no ar. Funk, dá pra me levantar na casinha. Se deixa eu conseguir voltar. A gente dá uma volta maior agora. Eu morri, eu morri. Ah, não. Vai lá, vai lá, vai lá. Foi do seu lado. Matei. Nossa! Corre, cuidado. Tem cara aí em cima, no ping. Derrubado. Nossa, eu tô sem munição de novo. Meu Deus. Pachinho, tem? Tenho, tenho, Tom. Dois packs. Tem dois caras aqui. Deitei um. Finalizei. O amigo dele tá atrás desse silo redondo aí. Cuidado. Ah! Acabou a munição de novo. Não, tem 38 balas. Funk, do nosso lado. Colado na gente. Ai, ai. Caralho, é bem que é ruim. Mano, acabou o municinho de novo. Caralho, é que isso? Vai ali naquele silo, naquele silo na direita, Funk. Direito, direito. Correto. É o decoé. Ah, me pegou, me pegou. Vai com você, Funk. É você, é você. Eu deixei, eu deixei munição. Ah, na sua esquerda, tem dois, dois, na esquerda. Dois, dois, um perto e um longe. Mais um, mais um. Funk, Frank, que cata! Até meu placar. Aí, Funk, quando você matou 11, matou bem. Nossa, que final de partida. Meu Deus, cara. Nossa, essa rajada, velho. Você tá maluco. Ai, ai. Meu caralho. Meu Deus, mano, meu Deus. Nossa, que final de partida, cara. Mano, a gente pegou um cover. Sim. Incrivelmente bom, agora, aquele dos Fênus ali. Não era pra ser bom, mas foi. Puta, que pariu. Mano, mano. O partido foi muito emocionante. Isso foi muito bom, isso foi muito bom.